Água Esqueço, leve todo o pranto de eu chorar Água, meu pobre coração já não fragou Ao ver aquele amor partir pra longe A tempestade nos meus olhos desabou Água, olhando o seu leito a todo instante Eu vejo refletir no teu semblante A imagem que o amor esqueceu Água, com as ondas a migraço Me faz lembrar a triste desventura Eu choro de saudade outra vez Água Água Água, olhando o seu leito a todo instante Eu vejo refletir no teu semblante A imagem que o amor esqueceu Água, com as ondas a mim traço uma tortura Me faz lembrar a triste desventura Eu choro de saudade outra vez 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto